Salve galera do ClassePlanetinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Lost! E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, hoje para trazer para vocês uma dica muito legal, então se você está chegando aqui através deste vídeo, na descrição tem a playlist completa com todas as gameplays aqui desde o início do jogo. E tem a camp aqui também que eu criei e caso você quiser participar, tem aí ensinando também como é que faz para você participar dessa minha camp. E se estiver precisando de uma alguma outra trocar ideia com a galera aí que tem várias camp também, descrição tem o link do grupo do WhatsApp para você poder estar entrando e interagindo. São dois grupos, Família Survival e o Família Lost aqui, que é só do Lost in Blue. Hoje eu vou mostrar para vocês como que faz para estar conquistando uma arma aqui no jogo, uma arma potente que vai servir para você poder estar destruindo inimigos, boss e tudo mais. Caraca o titã vai aparecer em 3 minutos! Daqui a pouco eu vou ver se eu gravo esse vídeo aqui também, certo? O negócio seguinte, a gente vai clicar aqui neste mapinha, vamos colocar aqui na região e a gente vai lá para a cidade da salvação, certo? Vamos para mostrar lá que eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Perfeito! Chegando aqui, você vai clicar no mapinha e nessa arminha aqui, tá? Vamos clicar aqui, aí o jogo ele vai te direcionar para esta parte aqui e nessa função aqui, nessa menininha que vai ter aqui, vai dar para a gente estar trocando, vou explicar para vocês como é que faz para estar conseguindo negociar, beleza? E para comprar este rifle aqui, pode ver que ele tem 43k de poder, tá? Uma arma épica, muito boa mesmo, para poder estar fazendo eliminação dos inimigos aí e o projétil para rifle, beleza? 250, pode ver que está pedindo isso aqui, tá? Vou mostrar para vocês aqui como é que faz, a parte de armas de fogo. Para você conseguir essa moeda, você vai aí precisar reciclar armas, tá? Você tem essa arma aí do jogo, a Desert Eagle, que foi, eu ganhei ela logo no início, beleza? Aqui também eu acho, se não me engano, eu ganhei no laboratório Alpha, tem chance de estar vindo nos laboratórios aí, né? Mas até agora eu só consegui essas duas aqui e quando a gente clica aqui em reciclar arma, pode ver que ela vai entregar ali uma certa quantidade de itens para mim, tá? Aqui no caso ele está entregando 140 e essa outra aqui também vai me entregar 140 aqui, essa parte da arma de fogo, tá? Moeda lendária, tá? E se a gente clicar aqui na fonte do item, a gente vai ter essa opção aqui, obtenha ao reciclar armas de fogo. Não tem outra outra forma de conseguir isso daqui, você vai ter que reciclar as suas armas, tá? Que você tiver armas de fogo no caso, certo? Então a gente vai reciclar aqui, ó, beleza? 140 aqui, perfeito. Ó, já veio para cá, não, no caso já foi para lá, né? No nosso espaço e aqui também a gente vai clicar em reciclar, ok? Beleza? Nossas duas pistolas foram desmontadas e obtém as 140 partes aqui das armas de fogo. Agora a gente vai clicar e a gente pode ver que a gente tem 280 aqui desta moeda, beleza? E a gente vai comprar agora este rifle. O rifle aqui que, mano, é incrível, dá para a gente poder estar utilizando em vários locais. Eu vou gravar um vídeo aqui bem legal com ele, colocar aqui em comprar este rifle e vamos ver, vai dar para comprar também aqui a munição, tá? Ó, ficou só 25, não dá para eu comprar mais nada, beleza? Mas a gente já tem aqui, ó, um riflezeira monstruoso. Ó, como é que ficou aqui o poder de ataque, 88, tá? Você pode ver que a gente corre até bem legal. Vamos ver se a gente está aqui, ó, rifle, projeto para rifle, a gente está com 250, tá? Esse é meu projeto, a gente pode estar colocando aqui na nossa arma para poder estar utilizando, beleza? Por enquanto eu vou deixar assim, vou lá guardar na base. Então, galera, um vídeo bem curtinho aqui, porém, bem legal para vocês aí que estão com essa dúvida e queria saber como é que faz para estar conseguindo esta arma aqui, beleza? Para lembrar também que esse jogo está completamente multiplayer, mano. Então, se você gosta aí de uma aventura, um PVP, umas áreas multiplayer aí, se divertir com a galera, este está sendo um jogo aí perfeito para você. Aqui no acampamento aqui, ó, pode ver que a gente tem 16 pessoas de 18, tá? Então, tem duas vagas, mais para frente eu vou aumentar, tá? Isso aqui eu quero deixar só pessoas online, tá? Só que está jogando mesmo, beleza, galera? Então, tamo junto, um grande abraço e fui! Tchau, tchau!